E finalmente, e finalmente, um tutorial de maquiagem neste canal. Bom gente, a minha opção de maquiagem pro Natal, isso eu não posso adaptar pro ano novo, mas essa eu vou fazer pro Natal. É uma maquiagem que combina em qualquer tipo de batom. Por quê? Por exemplo, eu escolhi essa maquiagem hoje, mas aí de repente eu posso achar que o batom que eu escolhi não combina, e aí eu vou querer trocar, enfim, resolvi fazer um olho mais neutro, com um pouco de glitter, e aí assim eu posso usar qualquer tom de batom que vai combinar. Eu coloquei aqui no vídeo várias opções, e eu vou colocar até dentro de tanto batom que eu bronzei, pra vocês verem que realmente dá pra combinar com qualquer tom de batom. Essa maquiagem também não é difícil, vocês podem ver que não tem praticamente nada de côncavo marcado. E é isso, eu espero muito que vocês gostem das dicas. Se tiver alguma sombra, alguma cor aqui que vocês não tenham em casa, procura uma cor aproximada, mas com certeza essa maquiagem eu sei que vocês vão conseguir fazer, tá? Então é isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, de todas as dicas, e gente, por favor, se vocês gostarem, não esqueçam de avaliar o vídeo, deixando o seu gostei, pra me ajudar. E é isso, amores, eu espero que vocês gostem dessa maquiagem, e chega de falar e vamos lá conferir o vídeo. Um beijo! Bom, gente, então vamos começar, porque eu estou com muita saudade de gravar um vídeo de tutorial, né? Nossa, quanto tempo, não nos encontramos aqui, sentadas, conversando. Vou começar usando um lápis da Vult, marrom, né, esse é o nome dele mesmo, Delineador de Olhos Marrons, só que antes, deixa eu marcar. Vou marcar só assim, ó, do meio até o côncavo. A técnica do durex, que eu me lembro, eu nunca usei, assim, em nenhum vídeo, mas enfim, hoje eu vou usar. Só colar aqui, ó. Aí agora eu vou esfumar esse lápis, eu vou usar esse pincel aqui de esfumar. É um kit que eu comprei no AliExpress, e por sinal foi muito em conta, acho que foi um dólar e pouquinho. Pra iluminar, gente, a sobrancelha, eu vou usar uma sombra nude, assim, nude não, vai. É tipo um creme, beijinho, nossa, eu sou horrível pra definir cores. Essa daqui, ó. Aí vocês adaptam ao que vocês tiverem de sombra nesse tom, assim. Pra dar uma profundidade pro côncavo, porque, né, precisa, eu vou usar uma sombra marrom, que é essa aqui, da paleta Naked. Mas tem várias sombras nesse tom aqui, que eu já comprei, por exemplo, a sombra, o Dujo Sombras número 14 da Vult, tem um marrom bem parecido com esse, tá? E eu vou usar aqui só pra fechar esse lápis, pra selar, né? E esse é um tom de marrom um pouquinho mais frio. Pra dar uma transição aqui no côncavo, eu vou usar essa outra sombra aqui, que também é um marronzinho, ó. Mas esse aqui é mais puxado pro tom da pele. Se você não tiver um marrom dessa cor, você pode usar o seu pó mesmo, tá? O seu pó compacto, que vai funcionar da mesma forma. É só porque, como eu passei corretivo aqui, eu vou selar esse meinho aqui com essa sombra. Pra poder criar um esfumado bonito, e como eu tenho a pálpebra gordinha, eu vou usar um pouco de corretivo e um pincel mais durinho. O que eu vou fazer? Agora é o truque da maquiagem, gente. Eu vou começar aplicando aqui, ó. Aplicando aqui. E eu vou fazer a voltinha do meu olho, ó. Assim. Ó. O côncavo. Porque toda vez que eu faço maquiagem, eu não... a sombra não aparece. Se eu não marcar o côncavo assim, ó. Mas eu vou fazer isso só até o meio, tá? Agora sim, a gente vai aplicar essa sombra aqui, tá? Ó, poderia parar aqui. Tava ótimo. Ah, não. Agora eu vou iluminar o cantinho aqui da lágrima com essa sombra aqui. Que é um rosinha cintilante. Aí agora eu vou pegar o marrom bem escuro, ou pode ser preto também, mas eu vou usar esse marrom aqui, ó. Que na verdade é praticamente um vinho. Só pra fazer esse fundinho aqui, ó. Pra dar a profundidade no esfumado. Você vai só dando batidinhas, ó. Vou aplicar o glitter com o fixador de sombras da Darlas e um pincel de boca mesmo. Vou concentrar só aqui, ó. Aí, ó, o glitter que eu uso é só o que tá na tampinha mesmo. Com esse mesmo pincel, tiro o excesso, pra não cair na minha pele, né, que eu já fiz. Vou aplicando. E tá pronto a nossa mania aqui. Agora o que eu vou fazer é... Eu vou fazer aqui, ó, na parte de baixo. Com o esfumadinho. Vou começar traçando aqui, ó. Opa, desculpa. Bem pouquinho. Aí vou pegar um pincel, assim, chato. E esse mesmo marrom aqui, ó. E vou esfumar nessa partezinha. E, gente, esse resultado final dos olhos. Eu amei. Agora vamos para a parte do batom. Eu escolhi aqui um vinho. Escolhi esse roxo star da Avon. Lindo, maravilhoso. Vou usar ele. Enfim, gente. Eu posso colocar a cor de batom que eu quiser nessa maquiagem, que vai dar super certo. E para provar isso, eu fiz, assim, um vídeo rapidinho, mostrando para vocês todas essas opções que vocês vão conferir agora. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo. E eu quero desejar para vocês também um Feliz Natal. Um Natal maravilhoso. Que você passe esse dia com a sua família ou com quem você ama. Porque essa é uma data especial. E é isso que eu quero desejar. Muita paz, muita luz, muito amor para vocês nesse Natal. E, claro, também todos os dias. Mas, então é isso. Feliz Natal para vocês. Obrigada a todos por me acompanharem aí o ano inteiro. E é isso, gente. Então, acabou o meu último vídeo do ano. Mas, eu só quero desejar isso mesmo. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.